Oi amoras, vamos pintar? Gente, a gente vai tá pintando um risco da Joken Bad, que é uma xícara, tá? Com uma pera, um caju e algumas folhas e uma roda. É o risco de número 7, vocês não reparem no meu pano, porque o Nicola já assinou aqui, tá bom? Depois eu vou tá fazendo alguma coisinha pra tampar aqui, que ele manchou. Esse risco, gente, é da apostila da Joken Bad de Araújo, vou passando o clareado aqui que eu vou conversando com vocês, tá bom? É da Joken Bad de Araújo, a Joken Bad de Araújo, ela tem algumas apostilas, apostilas pra pintura de kit de cozinha, tá? Essa apostila aqui, ela é de número 2, tá? Vou deixar, gente, na descrição do vídeo, o WhatsApp dela, o link pra vocês entrarem em contato com ela e adquirir a apostila de vocês, tá? Depois que vocês adquirirem, vocês podem estar vindo aqui em qualquer um desses vídeos que eu tô gravando, vai ter na descrição uma playlist com todas as pinturas, tá? Essa apostila contém 22 riscos, eu super recomendo vocês, tá? Já tem bastante videozinho gravado aí, a gente vai gravando um videozinho por semana, tá? Tô passando o clareador aqui nos pontos pra mim tá fazendo o fundo, o clareador ele vai me ajudar aqui a deixar um fundo mais suave, não precisa ser um fundo muito longo, mas uma cor mais suave aqui, tá? Então, agora eu vou pegar aqui a minha cor de fundo, tá? Na parte de baixo aqui, gente, ó, do chãozinho eu vou tá colocando o cinza chumbo, mas vocês podem tá colocando o cinza normal ou qualquer outra cor que vocês queiram utilizar, tá bom? Aqui é apenas sugestão de cor assista o vídeo, anotem as cores, pode anotar até no próprio desenho, que assim vai facilitar muito pra vocês pintarem depois com cinza chumbo, eu vou fazer aqui uma sombra, ó, tô com a ajuda do clareador, tá bom? pra me ajudar a espalhar aqui esse cinza e não ficar um fundo muito marcado porque o cinza chumbo, ele é muito forte pra fazer essa parte aqui do chão, do apoio pra quem for fazer, que eu sei que tem meninas que não fazem essa parte do fundo aqui, ó, vocês utilizem o pincel sempre na horizontal, tá bom? sempre na horizontal, ó tá, ó, coloco, vou trabalhando, ó ó, espalho com o movimento circular aqui eu tô usando o pincel de cerdas duras mas você pode usar o pincel de cerdas macias também pra tá fazendo isso eu particularmente não gosto de um fundo muito largo, tá? agora eu vou tá pegando outra cor aí pra mim tá fazendo essa parte aqui de cima ó, eu vou tá usando aqui o verde soft eu troquei de pincel, porque aquele pincel tava muito grande tô usando o pincel macio mesmo, o pincel velhinho tá? com o movimento circular, gente, ó eu venho colocando a tinta no canto onde eu quero e aí eu venho movimentando e espalhando essa tinta então, desta forma, a gente vai fazer aqui, ó todo o fundo da parte de cima, tá? você vem, ó, nesses cantinhos adiciona onde você colocou o clareador pra quem for fazer a parte do fundo aí, tá? aqui também, ó nessa região que a gente vai colocar um pouquinho pra dar um destaque tá? faça um fundinho menor que aí dá a impressão de que tá em 3D, tá? porque fica mais pra frente o desenho coloquei esse tom de verde eu acho muito bonita essa cor se você quiser intensificar você pode vir, por exemplo, com um tom de verde mais escuro aqui eu peguei o verde oliva eu vou pegar pouquinha tinta no canto do pincel e eu vou vir novamente nos cantinhos porém, agora, com menos tinta e puxando essa sombra um pouco menos aqui nessa parte aqui, ó entre a folha e a xícara vocês coloquem a tinta até aqui, ó até saindo aqui, tá? ó coloco um pouquinho a mistura desses dois tons aqui fica uma cor muito bonita de cá também um pouquinho trabalho movimentando a tinta movimentando a tinta só lembrando que muitas das vezes na câmera fica um pouco mais marcado, tá bom? mas aqui na pintura em si não está marcado ó agora a gente vai fazer as folhas tá? as folhas, gente eu vou fazer uma com vocês e vocês podem estar fazendo de acordo com o gosto de vocês tá bom? então, pra folha eu vou usar verde pântano que eu gosto bastante verde oliva e vou iluminar com verde soft que já está aqui que a gente usou no fundo tá? então, vamos lá vamos fazer essa folha aqui, ó porque ela está por baixo dessa eu começo com a cor mais escura eu vou dividir aqui no meio e vou puxar pra lateral tá? aqui, gente eu sei que aqui vai ter uma sombra, ó que tá uma folha por baixo da outra aqui também na rosa eu sei que vou ter uma sombra então, eu já coloco tá? coloco um pouquinho do verde pântano na ponta aqui, ó puxando e com o verde oliva eu vou completar aqui, ó o preenchimento da minha folha gente, folha tem várias formas de estar fazendo cada um pode estar fazendo aí de acordo com o gosto de vocês tá? observe que eu deixei essa lateralzinha sem colocar tinta pra que eu não me esqueça que é aí que eu vou colocar a minha luz tá bom? se você tiver essa dificuldade pode fazer isso assim vai ficar mais fácil pra vocês poderem lembrar onde vocês vão estar iluminando ó fiz o preenchimento da lateral aqui da folha nessa lateral a gente vai iluminar também então, não precisa colocar muita tinta agora com a tinta de um lado só do pincel com a tinta voltado pra esse espaço onde a gente deixou eu vou dar uma iluminada aqui eu vou colocar a tinta porém eu vou trabalhar essa tinta esfumando quando eu faço isso ela entra na cor de base que a gente colocou e cria uma tonalidade mais clara iluminando a folha tá? vou fazer esse mesmo processo aqui ó coloco na borda venho esfumando para dentro desta forma tá? se você quiser iluminar mais você vai pegar a tinta de um lado só do seu pincel com a largura do seu pincel pode usar o pincel número 6 e a gente vai fazer aqui ó o formato das levuras começando do centro aqui para as bordas da folha e aqui deste lado aqui a gente vai começar o contrário a gente vai começar da borda levando para o centro mamãe oi daqui a pouco a gente vai passear tá? levando para o centro aqui tá? a gente não precisa chegar muito perto aqui não com o tinta de um lado só do pincel eu vou vir aqui nessa bordinha mais escura com a tinta para baixo aqui no caso ó e eu vou fazer uma dobrinha na folha e a sua folha tá pronta então dessa forma a gente vai fazer as outras três folhas que tem aqui nesse desenho tá bom? eu já vou adiantar as minhas pessoal fazer essas duas folhas as outras duas elas estão por cima dos elementos então a gente faz depois tá? e aí a gente vai pintar agora por dentro da xícara tá bom? agora por dentro da xícara a gente vai usar pode ser areia sépia marfim qualquer cor clarinha aqui ó a gente vai preencher aqui o cantinho o meio na verdade ó de cá é só um pouquinho vou limpar o pincel e eu vou vir com sépia porque essa parte é a parte interna então ela vai tá bem escura tá? supondo que a parte de dentro da xícara é branca ela vai tá mais escurinha por isso que a gente colocou um tom clarinho né? e vai sombrear aqui com um pouquinho do sépia não esquece que aqui tem a beirinha né? da xícara lateralzinha da boquinha ó tá bom? aí agora a gente já pode vir fazendo a rosa tá? aqui depois a gente vai ter que fazer a pera né? porque a pera tá aqui por trás já tem vídeo de pera aqui gente no canal tá? agora pra rosa a gente vai usar ó pra rosa eu vou usar começando com vermelho profundo se você não tiver vermelho profundo pode ser o vinho tá? que eu vou usar aqui também é pode ser de repente um pouquinho do berinjela ou pode ser o púrpura tá? porque eu sei que nem todas as pessoas tem essas cores mais novas da da acrilex tá? então eu vou marcar aqui ó primeiro a profundidade tá? venho aqui ó abaixo do copo já coloco a tinta e eu esfumo sentido das pétalas ó tá? essas são as duas partes que ficam mais escuras tá? abaixo das pétalas vai ter sim um pouco de sombra mas não muito como aqui ó coloco aqui ó na bordinha também ó já coloco tá? e agora eu vou fazer o preenchimento que cor que eu vou fazer o preenchimento? vou usar vermelho vivo mas se você não tiver de repente o vermelho tomate tá? vou fazer essa rosa vermelha então eu tô com o pincel da condor não da condor não gente da tigre 141 esse aqui é o pincel de número 10 ele tá lixado e aparado tá? você tiver interesse em comprar pincéis estiver precisando de pincéis ou quiser trabalhar tanto com os pincéis que eu utilizo ou que a Joaquim Bad utiliza eu recomendo vocês procurarem a Flávia artesã contato vai tá na descrição tá? daqui a pouco a gente vai tá? gente o Nicolas tá me chamando pra caminhar tá? eu tenho que levar ele pra caminhar de manhã e de tarde todos os dias gente olha aqui eu vou fazer todo o preenchimento com bastante tinta gente desculpa o barulho porque aqui é rota tá? é bem próximo ao aeroporto então passa avião o dia todo tá gente? muito mesmo então faz bastante barulho ó tudo preenchido tá? eu vou vir agora com a cor vermelho profundo e eu vou marcar aqui ó abaixo das pétalas ó tá? abaixo de cada pétala ó eu vou colocar um pouco de sombra ó tá? vou usar aqui o vermelho profundo pra isso olha e cada vezinho desse você puxa pra baixo você coloca a tinta e puxa pra baixo tem um vezinho ó coloco e puxo pra lá ó tá? é como o meu fundo aqui tá úmido ele não vai aparecer tanto agora se você quiser esperar secar e depois fazer você pode fazer tá? vou intensificar a sombra aqui do miolo com vinho ou com berinjela aqui ó tá? vou voltar reforçando tá? a rosa vermelha precisa tá gente? de muito carinho de paciência e precisa de retoque ó vamos escurecer aqui abaixo puxando pra cima esfumando com a sujeirinha do pincel inclusive dessa cor mais escura mesmo eu posso vincar tá? aqui ó vou sombrear puxando aqui ó que é a boca da rosa esfumo bem tá? pra fazer o corte eu vou fazer com vermelho vivo só que o vermelho vivo ele precisa ser retocado tá bom? eu vou deixar ele lá dar uma secadinha e depois a gente volta aqui tá? outra coisa pessoal que eu acabei esquecendo foi de colocar o vinho aqui ó tá? tem que colocar aqui subir com ele um pouquinho tá? porque aqui vai fazer sombra a lateral do copo vai fazer sombra né? do copo não da xícara agora a gente vai fazer a pera tá? então vamos lá gente pouco de clareador tá? vou usar clareador aqui ó nessa parte aqui gente meu pincel tá um pouquinho sujo mas não vai ter problema não tá? nessa parte aqui eu vou vir com pode ser areia ou pode ser branco e eu vou colocar nessa pequena parte aqui tá? eu coloco espalho bem tá? vou limpar o meu pincel agora e aí gente eu vou usar aqui vocês podem usar por exemplo vários tons de amarelo tá? eu resolvi que vou usar o amarelo canário ó vou vir aqui em volta vou até marcar pra vocês verem onde vai colocar aqui movimento circular ó não pode deixar secar tá bom gente? venho aqui em volta dessa cor clara que eu coloquei ó tá? e eu vou fazer todo o preenchimento agora dessa pera ó tá? bastante tinta pincel que eu tô usando é o da tigre esse aqui é o número 6 referência 141 lixado e aparato gente eu peço pra vocês dar uma lida tá? na descrição dos vídeos que a gente coloca lá tem informações bem importantes assim que muitas das vezes vocês tem dúvida alguma coisa às vezes a gente já deixa lá tá? na descrição do vídeo é só correr lá vocês vão ter telefones né? de fornecedores que a gente compra que a gente recomenda então vai ficar mais fácil de vocês estarem respondendo algumas perguntas aí algumas dúvidas que vocês têm tá? ó fiz o preenchimento tá? vou entrar com um pouco do verde oliva tá? bem aqui na parte de baixo ó mesmo o pincel não fico lavando o pincel todo o tempo não só limpo no paninho paninho de algodão pra absorver bem a água do pincel movimento circular vou colocar esse verde aqui tá? um pouco do verde aqui ó não precisa ser muita coisa só um pouquinho esfumo venho aqui a gente vai fazer a cinturinha ó eu faço um triângulo tá? aqui ó eu esfumo ó meia lua pra cima e meia lua pra baixo e aí eu consigo fazer essa cinturinha aqui ganhando volume tá? tá? volume pra intensificar a cor aqui eu vou usar o siena tá? vou usar um pouco do siena aqui pra deixar ela a pera é uma coisa muito boa de pintar que a gente usa várias tonalidades vai mesclando né? esfumando eu gosto bastante de fazer pera tá? coloco em alguns pontos aqui ó posso colocar desse outro lado ó pra marcar a cinturinha aqui do outro lado tá? volta aqui com um pouquinho desse areia depois pode retocar esse ponto de luz eu gosto de retocar depois que seca tá? com o pincel seco e o pincel pituar só um pouquinho de tinta se vocês quiserem a gente tá colocando um pouquinho de uma cor vermelha pode ser um tonzinho de vermelho aí ó púrpura tá? ou aqui eu tô usando já tá na minha mão o vermelho profundo ó uma sujeirinha que você coloca já dá um charmezinho fica bonitinho ó tá? aqui ó no canto do pincel a gente faz isso com sépia eu coloquei com vermelho e vou voltar com sépia tá? com o canto do pincel eu vou marcar aquela profundidade aqui ó tá? na pera também se você colocar um pouquinho de sépia fica legal tá? pode botar se você quiser tá? mesmo que você não tenha comprado a portila ou não pode comprar agora essas pinturas aqui vocês assistem até o final por quê? porque tem elementos aqui que vocês podem ter em outros riscos tá bom gente? aí quando secar a gente vai dar uma retocada aí tá bom? agora a gente vai fazer o caju já tem vídeo de caju aqui também mas a gente vai tá fazendo outro aqui